A publicação desta nota da governadora Isolda Sela acontece momentos antes de ela ir para Sobral encontrar-se com o prefeito Ivo Gomes, um dos principais defensores da sua candidatura, embora publicamente ainda não tenha feito esta manifestação. Isolda vai ter algumas inaugurações, as últimas de que pode participar por conta das limitações do calendário eleitoral ao lado do prefeito Ivo Gomes. Mas a propósito dessa defesa de ouvida dos partidos aliados, ontem no início da noite nós publicamos aqui no nosso blog, no blog do Edson Silva, um comentário que hoje também está publicado no jornal O Otimista, tratando exatamente sobre essa questão. É evidente que não fizemos nenhuma alusão a essa nota da governadora. Afinal de contas, não dá ainda para se adivinhar o que as pessoas vão fazer no dia seguinte. Mas porque nós conhecemos o entendimento de alguns aliados PDTistas, aliados do governador Camilo Santana, nesse momento de escolha do candidato do PDT ao governo do Estado, e o sentimento deles é exatamente este que foi expressado pela nota pública da governadora Isolda Sela. Tanto que lá, num determinado parágrafo do nosso comentário, nós dizemos que a conversa com os aliados, tratando do entendimento do Ciro com os aliados, eu digo que a conversa com os aliados, sobretudo as posteriores aos resultados das pesquisas, será apenas de justificativa da escolha, nada como imaginam e propagam alguns de que os aliados opinarão sobre a escolha. A propósito, prossegue o comentário, quem assim pensa, já faz até as contas do resultado dessa hipotética escolha, quando aponta o partido tal e qual, defendendo um e outro nome dos candidatos. E arremato, o PDT não mudará o candidato que escolher, com base nos seus critérios já definidos por essa ou outra manifestação de aliados. Por isso é que repetimos, a nota da governadora é mais um complicador para os irmãos Ciro e Cid Gomes, os principais líderes do bloco governista. Ciro e Cid Gomes, os principais líderes do bloco governista.